Oi, tudo bem, pessoal? Que saudade estava de vir aqui gravar vídeo para vocês, né? Então, eu falei para vocês no último vídeo, né, que eu travei a coluna, fiquei aí aduentada, fiquei duas semanas bem ruim, mas graças a Deus agora estou recuperada, fazendo acupuntura, com a terceira sessão que eu fiz no começo dessa semana, já levantei, já comecei a andar sem dor, graças a Deus, e vou continuar aí fazendo as sessões, né, fazer umas 10 sessões de acupuntura, porque acupuntura levanta a gente quando a gente está ruim da coluna, gente, é muito bom. E graças a Deus eu já estou bem, meu filho também está ótimo, já se recuperou, já está saindo as casquinhas da cicatrização do braço dele, deu tudo certo, então estamos bem, louvo a Deus, obrigado, meu Deus, por tudo, tudo passou e a gente está bem, tá? E só falando aqui rapidinho, respeito, que muita gente ficou falando, né, me perguntando no outro vídeo a respeito do cachorro que pegou meu filho, né, gente? Gente, eu não tenho notícia desse cachorro, eu não quis mais saber desse assunto, porque eu fiquei doente por conta disso, desse estresse, e todo mundo falando para eu ir atrás, né, me pressionando, coisa e tal, mas, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui, o dono desse cachorro, me parece que ele é um policial da polícia civil, entende, gente? Então não ia adiantar nada eu ir atrás desse cara, não sei que jeito que é esse cara, se ele maltratasse a minha, o meu esposo, a gente ia brigar, ia dar uma bagunça da lá, que a gente estava muito estressado, e eu ia fazer boletim de ocorrência onde, gente? Lá no serviço do cara, o que ia adiantar? Não ia adiantar nada, né? Então larguei esse negócio do cachorro para lá, tá? Não tem notícia, ele deve ter pegado esse cachorro, deve ter escondido, sei lá, porque saiu em jornal, tudo, né? Então não sei o que aconteceu, não quis mais saber para preservar a minha saúde física e emocional, então tá tudo certo, gente, já passou, meu filho tá bem, eu tô bem, tá tudo bem, então o que importa é isso, né? O restante é Deus que toma conta, tá bom? Então só para esclarecer aqui, tá? E eu vou ler a história para vocês hoje de uma moça que nos envia, né? Claro que eu não vou identificá-la aqui, e é ela que deu esse título, gente, normalmente sou eu que dou o título, né, quando vem alguma história, mas esse título foi ela que deu, eu não daria esse título, mas foi aí uma escolha dela e eu preservei, tá certo? Então vamos lá, gente, peço a vocês também, já no começo do vídeo, que envia a sua história para ser contada aqui, lembrando que a gente não vai te identificar, tá bom? É tudo um anonimato aqui, que você pode falar o que você quiser, né, que vai estar em secreto, ok, meninas? Pode contar a sua história aí. Então vamos lá. Oi Cecília, boa tarde, vou relatar a minha história, mas não quero me identificar. Mesmo que você quisesse, a gente não identificaria aqui, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Tenho alguns problemas com a minha mãe desde nova. Ela sempre controlou as minhas amizades, depois namorados, às vezes ela tinha razão, não eram pessoas boas. E agora, depois de casada, ela de uma certa forma quer me controlar. Uma das coisas que me deixam muito chateada e para baixo, é que ela fala que eu não deveria fazer certas coisas, que eu estou errada e que eu tenho que ser igual a minha prima. Que tenho que... Minha prima, que não tenho que dar mole para o marido fazer o que ele quer, o que ele fala. Que eu tenho que ser dura com ele, meio que controlar tudo o que ele faz. Meu marido quer trocar a moto. Ela acha errado. Fala assim, vocês têm que guardar dinheiro para comprar um lugar melhor. Não que meu marido seja uma pessoa ruim, mas ela fala que meu marido faz tudo pela família dele. A mãe dele não trabalha, vive de pensão. Não trabalha, pois se diz ser doente. Assim ela está falando, né? Aí ela fala, a sua sogra tem que trabalhar em breve. A sua sogra tem que trabalhar. Gente, é porque é questão de... Como é que fala? Pontuação. Então, às vezes fica um pouquinho complicado porque ela não pontuou. Aí, por isso que na hora da leitura complica um pouco. Aí ela fala, a sua sogra tem que trabalhar. Olha, em breve o apê dela sai, ela vai sair... Ah, o apê dela sai. Aí ela vai querer que ele ajude a reformar, etc. Vai querer que o filho ajude ela a reformar, né? E nisso você vai ficar se sacrificando, acordando cedo para trabalhar, para bancar o gosto dela. Às vezes acho que é conselho, porém parece que ela fala com ódio, com raiva, que tem que fazer do jeito que ela acha certo. É muito complicado, não sei o que fazer. Lógico que não vou deixar meu marido bancar tudo para minha sogra. Mas, na minha opinião, não posso barrar ele de fazer as coisas, afinal é a mãe dele. Hoje foi um dia que ela me falou um monte de coisas, estou super triste. Às vezes parece que sou uma idiota, que não tenho controle da minha vida. Teve um tempo que até pensei em me separar e viver sozinha para não ficar aguentando essas coisas. Gostaria de um conselho, não tenho ninguém que possa desabafar. Observe, eu acho que ela sabe que essas coisas me machucam. Ela guarda as coisas e na melhor hora joga na minha cara. Não queria ter essa conversa com ela sobre isso. Eu só queria entender se estou totalmente errada. Não sei o que fazer. Desculpa o tamanho do texto. Obrigada, beijos. Seu texto foi super pequeno. Super tranquilo. Então, vamos lá. Então, gente, o que dá para ver claramente aqui, que eu vejo claramente, é que a sua mãe tem ciúmes da sua sogra. Que ela tem ciúmes da sua sogra. Isso é claro. Uma coisa, um conselho que eu posso te dar, né? É assim, quem casa, quer casa. O que diz a Bíblia? Que você casou, você deixa pai e mãe e vai com a sua família, construir sua família, aquele casamento seu vai ser a sua família. O restante vão ser parentes. Você tem que respeitar, honrar, ajudar nas horas que precisa, sim. Mas, por exemplo, você falou aí que ela falou que o seu marido quer trocar de moto e que ela acha que está errado, que tem que juntar dinheiro para comprar uma casa melhor. Ok, essa é a opinião dela. Só que ela não tem nada a ver com a vida de vocês. Ela não tem que palpitar. Ela não tem que dar pitaco nesse assunto. Por quê? É entre você e seu marido, entendeu? Você não tem que contar para sua mãe as coisas que você está planejando fazer. Se o seu marido quer trocar de moto, é um acordo entre você e ele. Não interessa a opinião da sua sogra. Não interessa a opinião da sua mãe, tá? Não importa a opinião delas. Às vezes você pega algum conselho, alguma coisa, tudo bem. Mas só que nessa área, por exemplo, de decisão financeira do casal ali, é entre você e seu marido, tá? Não fique contando para sua mãe ou para sua sogra os planos de vocês. A gente não conta os planos da gente para ninguém. Quando vai acontecer alguma coisa aqui entre eu e o marido que a gente quer fazer, a gente não comenta. Eu não comento com a minha mãe. Ele não comenta com os pais dele. Tem que ser assim, gente. Porque assim dá certo. Porque um casal que vive cheio de opiniões, escuta a sogra, escuta a outra sogra, escuta a cunhada. Ele não sabe para onde vai, entendeu? Ele fica perdido. Ele não sabe para que lado ir. Isso gera confusão. E isso atrapalha a vida do casal. Então, para de contar a vida de vocês. A vida de vocês é particular. É você e seu marido. Entendeu? Quando se tem filhos, igual no meu caso, se eu já tenho filhos adolescentes, nem eles não têm que saber. É entre eu e meu marido os nossos planos. Às vezes eu comento alguma coisa com meus filhos, mas não vai dar conta deles também não. É eu e o meu marido. É o casal. Entendeu? Então, quem casa, separa a casa e separa, corta ali o cordão umbilical. Entendeu? Você não vai ficar mais dando satisfação da sua vida. Você saiu da casa dos seus pais. Você não vive mais lá. Então, não tem por que você ficar indo lá todos os dias. Ou ficar contando todos os seus planos para o seu pai, para a sua cunhada. Não, gente. A vida do casal é assim. Tem que ser mais reservada. Tem que ser privada. Entendeu? Se você vai decidir trocar de casa ou melhorar a sua casa, isso é uma decisão entre vocês dois. Vocês vão começar ali a guardar o dinheirinho de vocês junto. Começar a trabalhar ali junto. Ah, por que vocês não saem mais fim de semana? Não, porque a gente não tá afim de ficar em casa. A gente tá mais caseiro. Não vai falar, é porque a gente tá juntando dinheiro para melhorar a nossa casa. Gente, vai por mim. Experiência. Gente, eu tenho 20 anos de casamento. Eu vou fazer 20 anos agora em setembro. Dia 1º de setembro. Então, gente. Eu já passei por todas essas fases. Eu tenho muita, mas muita experiência na bagagem. Então, eu posso falar para vocês com propriedade no assunto. Ok? Enquanto vocês falam, enquanto vocês contam os planos de vocês, nada dá certo. Gente, parece uma coisa. Até uma viagem que a gente planeja fazer. Se você abrir a boca para contar para as pessoas antes, não dá certo. Então, tudo é em secreto. Tudo. Desculpa, gente. Tudo é entre você e o seu cônjuge. Tá? Então, o conselho que eu te dou é esse, né? Já te falei. Para de contar a vida de vocês. Tá? A sua mãe tem ciúme da sua sogra. Isso é normal. A minha mãe e a minha sogra, gente. Vocês precisam de ver. Elas brigam. Elas passam raiva nos meus meninos. Que estão nos netos. Porque elas passam raiva neles. Deixa eles contrariados. Em mim, no meu marido. É complicado. É complicado. Porque quando mais velha elas ficam, pior elas ficam. Você entendeu? Mais criancice elas fazem. Então, assim, eu amo morar longe, gente. É maravilhoso. Porque é complicado viver junto. Assim, estar sempre junto. Porque gera conflitos, né? E quando você vive muito próximo ali da família. As pessoas, querendo ou não, acabam dando opinião, né? Ah, eu acho que fazer assim dá certo. Que fazer assim dá errado. As pessoas são cheias das opiniões na vida dos outros. Entendeu? Então, eu acho que a opinião é o seguinte. Se você precisa, se você está indo, você realmente precisa de um conselho, de opinião. Você pede. Você senta com quem você achar que deve. Fala, ah, eu gostaria de saber o que você acha. Né? Aí você está pedindo. Agora, não sai dando opinião na vida dos outros, não, gente. Cuida da vida de vocês. Vamos cuidar da nossa vida. A gente vai dar a nossa opinião quando a pessoa pedir, né? Não quando a gente acha que deve dar a opinião. Entendeu? Então, é isso. Procura afastar um pouco da sua mãe, né? Viver mais a sua vida, o seu casamento. Quanto ao seu filho, ao seu esposo ajudar a mãe dele. Ele é filho, ela é mãe. Sim, ele vai ter que ajudar ela em alguns momentos. Mas, como você falou, você está certa. Ele não vai bancar ela. Lógico. Porque agora ele tem você, né? Vocês casaram. Agora vocês têm uma família. Vamos construir uma família juntos. Mas, ajudar, sim. É obrigação de nós, filhos. Quando os pais da gente precisar de algum certo tipo de ajuda, a gente, sim, ajudar. Tá? Não bancar tudo, porque é complicado, né? Ela já tem a aposentadoria dela. Mas, quando ela precisar de alguma coisa, seu esposo tem que fazer, sim. Ele está certo. É um bom filho. Você também concorda que você também não pode barrar isso. Você está certa, porque é a mãe dele, né? E quando a sua mãe precisar, eu tenho certeza que você vai ajudar ela. E ele também não vai barrar você, né? Porque isso é obrigação nossa dos filhos, é ajudar os pais quando eles precisam, né? Porque, na maioria das vezes, é eles que ajudam a gente até hoje. Mas, quando eles precisam, a gente tem que ajudar eles. É lógico, né? São nossos pais, né? Que sacrificaram a vida deles por nós. E, a respeito do ciúme da sua mãe com a sua sogra, ela vai ter que aprender a se controlar. Você vai ter que colocar ela no lugar dela, entendeu? Você não quer ter essa conversa com ela? Tudo bem. Você não precisa ter essa conversa com ela, mas afasta. Delimites. Você é que põe o limite. Até onde ela pode ir. É você que determina. Você não precisa nem ter essa conversa com ela. Você passa a determinar. Você passa a colocar o limite. E aí, ela vai enxergar. E ela vai saber até onde ela pode ir. E até onde ela tem que parar. Ela vai ter que entender isso daí. Certo? Então, o que eu poderia falar pra você é isso, tá? Fiquei muito feliz de você contar um pouquinho da sua história aqui. Relacionamento é difícil entre nós que somos casados, né? Com sogra, com mãe. Elas sentem ciúmes, sim. É normal, né? E assim, você não falou nada de ruim da sua sogra. Você não colocou se ela tem ciúme, nada. Você não deu muito detalhes. Você deu detalhes do relacionamento entre você e sua mãe, né? Então, o que eu posso te aconselhar é isso. Dê limites da sua mãe, tá? E não conte as suas coisas pra ninguém. Os planos de vocês é seu e do seu esposo. E de Deus, é claro, né? Ali vocês vão orar. Coloca na presença do Senhor. E tudo vai dar certo. Não sai contando pra todo mundo, tá bom? Então, esse é o vídeo, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal. E me seguir no Instagram, tá bom? E também enviar a sua história, né? Você pode me enviar, envia no meu e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. Quem quiser enviar um pedacinho da sua história. Alguma história que já tenha acontecido. Algo que você esteja vivendo no momento. Algo da sua infância, né? Aqui estamos abertos pra receber a sua história, tá bom? Deus abençoe você, sua família. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.